Na Copa do Mundo, sacanearam com a galinha pintadinha. Foi legal. Foi divertido. Não é? Aham. Ela? Foi bonitinha, foi bonitinha. Assim, coisas ofensivas não são legais nunca pra ninguém. Claro. Acontece na vida de todo mundo. Acho que se perguntar a qualquer pessoa da plateia aqui, se alguém já... Qualquer pessoa. E é óbvio que na minha profissão isso vai aparecer muito mais. Sobretudo quando tem uma resposta. É matemática. É um cara só. É impressionante quando a gente tá no meio de uma multidão. Todo mundo tá feliz. A gente só vê quem tá negativando a situação. E, por exemplo, uma pessoa vai lá no meu Twitter e escreve alguma coisa negativa pra mim. O meu fã, ele vai ficar pé da vida. Os outros vão ver aquilo e vão começar a responder. E eles são muitos. Se eu der vazão, se eu der uma resposta, se eu der espaço, isso vai ficar maior do que é. Essa parte é meio chata. Que acaba virando verdade uma coisa que não tem sentido nenhum. Mas o resto é divertido. É, a gente vai sarro da cara dos outros. Uma pessoa que perde tempo numa rede social pra falar mal da outra, ela tem um problema consigo muito grave. Ela, a careta fica na cara de quem faz, né? Mas às vezes até jornalista. Porque tem jornalista que... Mas aí não é jornalista. Aí é intrigueiro, é isso? É, aí é um cara que quer acesso no site. Ele quer aumentar os negros. Sabe que o fã de Cláudia Leite tem muito fã e vai vir aqui e vai me dar acesso no site. Ele tá sendo esperto. Faz sentido. Alguma coisa? Alguém já falou alguma coisa desse tipo? Porque eu vi você já vendo na internet. Várias. Você batendo de boca com o cara. Várias. Você... Eu amadureci, eu. Isso já faz muito tempo, né? Faz. Mas você... Alguém tem que crescer. Já que o jornalista não cresceu, cresceu você. Mas por que você achou que... Você confronta? Você acha que quando o cara fala uma mentira ou inventa uma... Distorce? Acho que às vezes precisa. A gente... Às vezes você se impor. Mas eu acho que na maioria das vezes é desnecessário. Porque a gente tem que provar nada pra ninguém. Sabe como é? Você tá fazendo o seu trabalho aqui. Tá tudo lindo. O seu programa é incrível. Aí vem um cara que não sabe da sua luta, não sabe do seu trabalho, da sua dedicação pra chegar até aqui. Não sabe o que a sua equipe faz, o que essas pessoas trazem delas. Ele vai botar tudo a perder. Tipo... Vai falar uma besteira e você vai desviar toda a sua energia pra dar atenção pra aquela pessoa ali. Não vale a pena. Em geral, não favorece. Não favorece. Tem que virar a página e seguir adiante. Deixa passar. É. Toda vez que respondi me dei mal. Porque o cara vira vítima. Olha lá a cantora chique, famosa, rica, que respondeu o cara pobrezinho, humilde. Não vale a pena, não.